Ela pega um, dois, três, a balona em uma vez Nunca deixa escapar do que passa no radar Deixa os caras gamadão, usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Ela não quer namorar sério Ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do short Ela não quer namorar sério Ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do short Desceu, subiu, desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do short Desceu, subiu, desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do shortinho Ela pega um, dois, três Abadona em um mês Pra deixar escapar, não te passa no rodar Esse cara que ela não usa de pano de chão Pode esvio de caixão, não tem coração Ela só quer namoro a cena Ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro Ela não quer namoro a cena Ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do shortinho Desceu, subiu, desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do shortinho Desceu, subiu, desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do shortinho Alô, meu amigo Leonel Júnior, da Cora Rancho Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se impõe Sem dizer se voltava depois O que acontecer Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dias e noites a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha acordar de segunda Em que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar pra todo mundo ouvir E você é o meu desejo De viver Pera, Tchau, 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 Tchau Tchau, 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 Tchau Sou menino e seu amor é que me faz Eu me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Alô Albertinho, te amo viu, beijo Dona Virgínia, tamo junto Israel Muniz, estourou no canal da nova Eu vivo, aí está a rotada elétrica Eu vou tirar você daqui Pode investir na roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir, vamo A minha família vai me desanar Eu tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é minha rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é minha rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Alô pra sua barba que eu vim pra tirar Você me veio daqui Pode investir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí E deixe o povo falar A partir de hoje você vai ser minha árvore Eu vou te dar pra você no camarão A partir de hoje você vai ser meu camarão A partir de hoje você vai ser meu camarão Logo os boné para o Gustavo A partir de hoje você vai ser meu camarão Eu vou te dar pra você no camarão A partir de hoje Galera lá de tua mandaré Bota pra cima a balão Galera de Serra Bí A mochã do Maranhão A mochã do Maranhão A mochã do Maranhão Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez ainda me lembro bem E aí? Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta boa esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta boa esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida E aí, gente As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa brinca Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Bora, gente Bora, China, C10 Divago, Barreto Você vai me atacando E eu só com o resto do truco Você sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Como se doa só Nesse escasso Vou procurar me corte Só dois corações Só dois corações Me soltando Pra viver longe do outro Como se doa só Nesse escasso E procurar me corte Só dois corações Me soltando Pra viver longe do outro Meu amigo Júlio Palmares Técimo Adel Alô, doutor Vem violanda Alô, Figueiredo Real Alô, meu tutu Primeiramente As suas armas Já me machucam As suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo Nessa brinca Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem milita Alô, Master Drive Vamos comigo, vem Você e o ovo A madagando E essa com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Como se doa só Nessa escasso Procurando o cor Procurando o cor Só dois corações Desfrutando qual é o mais só Você e o ovo A madagando E essa com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Como se duas facas se escasso Procurando o cor Só dois corações Desfrutando qual é o mais só Alô, Alô, Alô Alô, meu parceiro O boneco do gelo Alô, Carioca, Estadense E é o Neon Alô, Júnior Anacona Punch Fica comigo, meu mel Tira o adeus Das mãos Não me entregue A solidão É o mel Porque Eu preciso de você Bora, Caicó, vem Lembra Da nossa Canção Os nossos sonhos Enfim O que fazer De tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? O meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá Não saia de mim Eu enlouqueço de vez 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 E tá com saudade de mim, com saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito E conta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, e larga, larga esse sujeito E tá com saudade de mim, com saudade de mim, com saudade de mim A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Eu tô pra que tu se engana Esse seu namoro tá ficando feio, e larga, larga esse sujeito E conta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, e larga, larga esse sujeito E conta aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama Marelo, Marelo, Marelo Marelo, Marelo Chama daquele jeito, daquele jeitinho Com amor Quando se vai, deixa a marca da paixão Feito o cio de uma loba, feito o uivo de um cão É feitiço que não sai, que acelera o coração É um nó que não desmancha, é viver sem ter razão Você deve lembrar, né? Vem! Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão E vem! Chora Vai, Caicó! Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, Ismael! É um jeito de querer, é pecado sem perdão É espinho que só dói, quando põe o pé no chão É o galho que se dobra, sobre o corte do facão É o mar que sai dos olhos, pra banhar a solidão Mãozinho pra cima, Caicó, todo mundo vai! Chora, coração Chora, coração Vai! Ei, 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 ei Chora, coração Passarinho na gaiola O nosso tempo, é o nosso tempo aí Mais uma vezinha, Caicó, vem! Chora, coração Yeah, ei, 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 ei Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o CERNESVAR É o CERNESVAR Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem vejo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem vejo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato com a morada Vai, pôs, menino Pôs, menino Serra e lua de arroz É em casa, bebê Põe a pressão Perta a mão, catou Pega a mão, zero Eu tô ao vivo, boração Não quer dizer que vai voltar E superar Não quer dizer que eu esqueci E vamos no fundo da minha educação Achando que você vai voltar pra mim A gente se bater na rua Ou por algum lugar Nessa cidade Fique ciente que acabou, amor Se você quiser Sobrou amizade Sem muita intimidade Vai, raiz É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem vejo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem vejo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem vejo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau, é só oi, tchau, sem abraço e me beijo, esse é o comportamento de um ex-capão, sem contato corporal. Como ela foi capaz de deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro, saiu queimando o asfalto e foi adeus pra nunca mais Aí eu chorei, em desesperei, levou quase tudo, só deixou pra mim o maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo, elo, que aceita em qualquer boteco, elo, tá sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas, a saudade de você, ela deixou meu cartão elo, que aceita em qualquer boteco, elo, tô sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas, a saudade de você E como ela foi capaz de deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro, saiu queimando o asfalto e foi adeus pra nunca mais Aí eu chorei, em desesperei, levou quase tudo, só deixou pra mim o maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo, elo, ela deixou meu cartão elo, elo, que aceita em qualquer boteco, tô sem limite pra beber, iê, iê, vou passar ela em doze latas, a saudade de você Ela deixou meu cartão elo, elo, que aceita em qualquer boteco, tô sem limite pra beber, iê, iê, vou passar ela em doze latas, a saudade de você Ela deixou meu cartão elo, elo, que aceita em qualquer boteco, elo, tô sem limite pra beber, iê, iê, vou passar ela em doze latas, a saudade de você Ela deixou meu cartão elo, 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 redata de você Fui confiar no seu amor, me enfei Botei a mão no fogo, por você me queimei De infelibilidade você abusou Meu aula de como se destruiu o amor E agora tem um papo furado de que tu quer ir embora Eu não te quero mais, a bala te espera lá fora É liberdade, eu tô te dando agora Meu coração não é cama de motel E você só brosura pra fazer amor De consciência limpa e amalalada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel E você só procura pra fazer amor De consciência limpa e amalabada Tô te dizendo agora que tudo acabou E agora vem com o papo furado de que tu quer ir embora Eu não te quero mais, a bala te espera lá fora É liberdade, eu tô te dando agora É liberdade, eu tô te dando agora Meu coração não é cama de motel E você só procura pra fazer amor De consciência limpa e amalabada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel E você só procura pra fazer amor De consciência limpa e amalabada De consciência limpa e amalabada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel E você só procura pra fazer amor Lula e amalabada Tô te dizendo agora que tudo acabou De consciência limpa e amalabada Tô te dizendo agora que tudo acabou De consciência limpa e amalabada Tô te dizendo agora que tudo acabou Da Paraíba pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor de um resto do idadeu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor de um resto do idadeu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Cometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no Marisal Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor de um resto do idadeu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor de um resto do idadeu Alô meu vaqueiro, alô família no Falcão Alô meu saldo da vaquejada O meu cavalo ricapolo, rapaz Viçosa minha lagoa Alô Falcão Boa sorte Espírito de roxo, meu cavalo vai pra ti Quem gostou bate palma aí de casa Vai, bebê, vai, bebê Chama na abração Aqui gelou Se ele dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou faz menos de um mês Essa gelada eu vou beber Em homenagem à salada que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à salada que eu tô Da minha cheirosa Ei, no idade de Gedins, para Rodrigo Não tem mais volta Se ele dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou faz menos de um mês Na minha cheira tem um cheiro de chapu Lamenta ainda tem ela usar aquele bebida azul Essa gelada eu vou beber Para aí, ó É pra você, amigo Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Ela não tem mais volta Em homenagem à salada que eu tô Da minha cheirosa Ela não volta pra mim Esse mundo não pode acabar Agora Mas não é O parceiro, o xande, a alial Tamo junto com a galera do punk Almeida! Almeida! Ei, porra já! Alô, galeguinho das encomendas! Almeida! Galeguinho das encomendas! Simbora! Ui, meu coração! Perdoa-se, estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas com um só dedo Não se tapa só E estou morrendo Ei, Tamião! É tanta saudade Morando Em meu peito Uou, e aí? Vida! Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva Meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vacio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida E não sente nada com sua partida Mas com um só dedo Não se tapa o sol Bora, Caicó! E estou morrendo Por dentro Por dentro É tanta saudade Morando Em meu peito Uou! Vida! Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor Ui, meu coração! Se dá Se dá Se dá Se dá Quem gostou, bate de vó pra nós aí, né? A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais a minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais os meus problemas E nem me deixar Filma isso aí, galera, ó Caipoca Eu sei cair nesse amor Não vale a pena Vem te entender A vida não tem graça sem você Quem vai começar a beber agora? Levante a mão, Caetano Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Tem uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Tá matando aos poucos nosso amor Caicó Caicó, vou deixar a minha faixa Eu quero ver vocês, vai Não vale a pena A vida não tem graça sem você 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 Quando penso em você Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes de vento Nem aquilo a que eu me entrego Já me dá contentamento Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro Sendo claro Feito dia Mas nada do que me diz Me faz sentir alegria Eu só queria Quando penso em você Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Menos a felicidade Não tem graça sem você Me dá contentamento Não tem graça sem você Me dá contentamento Já me dá contentamento Já me dá contentamento Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro Feito o dia, mas nada do que me diz Me faz sentir alegria, eu só queria Ser do mato, um moço de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Vindo a sobrevouça com tanta tristeza E deixemos de coisa e cuidemos da vida Pois se não chega a morte, ou coisa parecida Pois nos arrasta o moço, sem ter visto a vida São as águas de março, fechando o verão São promessas de vida, nosso coração São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida, nosso coração São as águas de março, fechando, fechando o verão São promessas de vida, vai no meu coração São as águas de março, fechando o verão Promessas de vida, nosso coração São as águas de março, fechando o verão 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 Relio seus e-mails, vi suas fotografias, fico parado no tempo, desço em você noite e dia, volta logo pros meus braços, sem você eu não me acho, vivo sofrendo e brancos, em pleno e total abandono. Me salva, quem me tira desse castigo, me mata, sem você eu corro perigo, me abraça, me põe no colo e leva contigo, minha estrada, sem você não tenho destino. Vem, me tira essa angústia do meu coração, a chuva já passou em alta estação, porque todo esse gelo dentro de você. Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo, minha voz irá cruzar os oceanos, onde estiver vai me ouvir dizer, não vivo sem você. Me salva, vem me tirando desse castigo, me mata, sem você eu corro perigo, me abraça. Me põe no colo e leva contigo, minha estrada, sem você eu não tenho. A chuva já passou em alta estação, porque todo esse gelo dentro de você. Eu vou gritar tão alto dizendo que eu te amo, minha voz irá cruzar os oceanos, onde estiver vai me ouvir dizer, não vivo sem você. Eu vou gritar tão alto dizendo que eu te amo, minha voz irá cruzar os oceanos, onde estiver vai me ouvir dizer, não vivo sem você. Eu vou gritar tão alto dizendo que eu te amo, minha voz irá cruzar os oceanos, onde estiver vai me ouvir dizer, não vivo sem você. Eu vou gritar tão alto dizendo que eu te amo, minha voz irá cruzar os oceanos, onde estiver vai me ouvir dizer, não vivo sem você. Eu vou gritar tão alto dizendo que eu te amo, minha voz irá cruzar os oceanos, onde estiver vai me ouvir dizer, não vivo sem você. Eu vou gritar tão alto dizendo que eu te amo, minha voz irá cruzar os oceanos, onde estiver vai me ouvir dizer, não vivo sem você. Eu vou gritar tão alto dizendo que eu me ouvir dizer, não vivo sem você. Me faz feliz, preciso agora Levar a sério o que ele diz É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério E retornar E quando se vai longe Se perder o sono Vou pensar que eu sou Uma voz me chamando, gritando por mim É dizer que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora esquecer tudo E retornar Quem gostou faz barulho pra nós Eu te falei que não ia dar certo Ficar com ele E me querendo perto Eu sei Eu sei Isso não é amor Tá vendo aí Me ligando em altas horas Solução, chorando, querendo ir embora Eu sei Aí lembrou de mim E eu tô aqui Com o carro ligado Sabe a banca de flores Estou aqui do lado Esquece suas coisas Pra deixar saudade Deixe o meu desejo matar a vontade Duas taças de vinho Outras pra brindar E uma cama redonda Pra gente se amar Metade de uma noite Pra se entregar E o resto da vida Pra gente se amar Eu te falei que não ia dar certo Ficar com ele Ficar com ele E me querendo perto Eu sei Eu sei Tá vendo aí Me ligando em altas horas Solução, chorando, querendo ir embora Eu sei Mas lembrou de mim E eu tô aqui O quê? Ti Sabe a banca de flores Estou aqui do lado Esquece suas coisas Pra deixar saudade Deixe o meu desejo matar a vontade Duas taças de vinho Prontas pra brindar E uma cama redonda Pra gente se amar É tarde de uma noite Pra se entregar E o resto da vida Pra gente se amar Ei 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 Deixa eu ir É pra matar também Vai Simbola O Domboko parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter o sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor te faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o paraíso e do sorriso com a solidão Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Quem enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre e quando Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz E o nosso corpo e o topo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Fica comigo Meu mel Tiro o adeus das mãos Não me entregue a solidão Mel, porque eu preciso de você Bora, Caicó, vem! Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você, meu pedaço bom Quem lembra, quem lembra, quem lembra O meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar Pro seu olhar E pedir mais uma vez Vamos lá, Caicó, vem! Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Só Oh, meu mel O meu mel O meu mel Quem gostou, bate palma pra nós Aêêêêêêse O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.